Você já está sabendo o que vai acontecer com o seu salário? Você já ouviu a conversa que vai diminuir o seu salário mínimo? Então, nesse vídeo, eu quero dar detalhes contrários a diminuir o seu salário mínimo, ou seja, o seu salário vai aumentar. Eu vou mostrar aqui a declaração do Paulo Guedes. Poucas pessoas estão com a consciência do que está acontecendo nesse momento. Muitas pessoas estão sendo enganadas e você não sabe como vai ficar o valor do seu salário. Só que, juntamente com o valor do seu salário, virá uma surpresa. E é nesse vídeo que eu quero mostrar os documentos para vocês do que acontece com o seu salário e o que é que aconteceu com o seu salário no passar dos anos e qual é o valor que vai ficar o novo salário mínimo dos aposentados, dos aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas e qual é essa surpresa que acompanha esse salário. Portanto, se é importante para você saber os detalhes sobre as suas finanças, sobre o seu salário, me acompanha nesse vídeo até o final. Você vai ver toda a projeção do seu salário. Eu vou mostrar os documentos que comprovam isso. Eu vou mostrar a surpresa que virá junto com o seu salário. E aqui, eu não quero fazer polêmicas. Eu quero mostrar os fatos, porque contra fatos não há argumentos. Preste muita atenção nesse vídeo e entenda todos os detalhes, porque você vai me agradecer de ter assistido um vídeo para saber o futuro dos aposentados, ou seja, o seu futuro ou alguém da sua família. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você gosta de informações iguais a essa que você vai ver com o passar desse vídeo, com segurança, com credibilidade, mostrando os documentos para trazer a verdadeira realidade para você, é esse lugar que você tem que estar. Já que está todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você. Já confere se você está inscrito ou inscrita nesse canal para receber novidades iguais a essa. Aperta o botão vermelhinho do inscrever-se e ativa o sininho de notificações, porque inscrito ou inscrita aqui, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Vamos ao vídeo então? Eu quero colocar aqui essa projeção e explicar qual é essa surpresa que virá junto com esse salário. Como vocês podem acompanhar aqui no gráfico do salário dos aposentados, desde 2004 nós começamos com alguns aumentos reais. Em 2005, quando o salário mínimo era 300 reais, nós tivemos 8,23% de aumento. Já em 2006, nós tivemos um dos maiores aumentos do salário mínimo, que é um aumento real, 13,04%, onde de 300 o salário passou para 350 reais. Já em 2007, 380 reais, nós tivemos um aumento, um ganho real de 5,10%, em 2008, 4%, 2009, 5,79% e 2010, 6,02%, quando o salário estava em 510 reais. Aí nós tivemos alguns detalhes curiosos, quando em 2011, nós tivemos um ganho real mísero, ou mínimo, de apenas 0,37% de aumento no salário mínimo das pessoas. Agora, a coisa começou a mudar já em 2012 também, nós tivemos um ganho real de 7,59%, e em 2013, apenas 2,64%. 2014 também, 2015, 2,46% e aí nós tivemos alguns problemas. Já em 2016, como você pode observar nesse gráfico aqui como fonte, o Ministério da Economia são gráficos reais, nós tivemos, em 2016, um aumento mísero de apenas 0,36% mais uma vez. Só que a coisa começou a ficar feia. Em 2017, nós tivemos um ganho, um aumento real negativo, ou seja, praticamente o seu salário desvalorizou. 0,10% negativos. E também, para piorar as coisas, em 2018, nós tivemos um ganho negativo de 0,25%. Em 2019, apenas 1,14% de aumento real. Em 2020, quando bateu a pandemia, 2021, 2022, também não tivemos nenhum aumento real, ou seja, a inflação não atingiu aí tão bem como deveria os aposentados e pensionistas. Mas, e agora, João? Qual é o aumento real? Qual é essa história aí do salário diminuir? E eu vi vários vídeos, várias pessoas recebendo esse tipo de informação, que o salário dos aposentados iria diminuir. E a história não é bem assim. E é por isso que eu quero trazer algumas matérias que comprovam o que eu estou falando aqui, trazendo as fontes, para que você não seja enganado, pois você deve ter assistido vários vídeos que tentam manipular você. E eu queria que, além de que você assistisse esse vídeo, você prestasse atenção, que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Porque aqui é um conteúdo tão valioso, porque vai mostrar os fatos, você vai entender como vai ficar o seu salário agora, daqui para frente. Vai ver essa surpresa que virá para os aposentados e pensionistas, que será muito boa, só que outras pessoas merecem ouvir isso. Merecem ver isso. E eu vi um vídeo aqui, nem vou citar nomes, talvez você já deve ter visto esse vídeo. E eu quero que você coloque aqui no comentário, até para ver se algumas pessoas viram esse vídeo, quem foi o deputado, que estava dizendo assim, vão diminuir o salário dos aposentados e pensionistas. Bolsonaro e Paulo Guedes estão conspirando contra os aposentados e pensionistas. Você viu esse vídeo? Coloque aqui no comentário se sim ou se não, e eu vou contextualizar o que é que acontece daqui para frente, e trazer essa surpresa no seu salário, como vai ficar esses detalhes. Eu quero acompanhar aqui, vou registrar alguns comentários, pois você é importante para nós aqui. Na tela vai aparecer quem é que acompanhou esse vídeo, você se quiser citar ou não o nome desse deputado, você pode citar. E como eu quero comprovar aqui, eu não quero incriminar ninguém, eu vou apenas comprovar que o que eu estou falando aqui, eu trago os documentos, eu trago o embasamento, para você entender o que vai acontecer com o seu salário daqui para frente. Olha só, algumas pessoas aqui estão, ouviram falar, a maioria das pessoas receberam esse vídeo. E é por isso que eu quero despreocupar você do que acontece daqui para frente, explicar essa surpresa, portanto, preste bastante atenção. Se você for aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Loz, registra aqui no comentário também qual o tipo do seu benefício, se você é um trabalhador, você é neto de algum aposentado, pensionista, coloca o tipo do seu benefício, que eu quero conhecer as pessoas que estão aqui. E agora eu vou partir para as explicações. E vocês vão entender ainda melhor e vou trazer a surpresa que acompanha esse aumento e o valor que vai ficar o seu salário daqui para frente. Inclusive, no portal G1, a matéria que está estampada, escancarada, diz assim, Guedes confirma o plano de desvincular o salário mínimo da inflação, mas nega que o objetivo seja um reajuste menor. O que significa isso? O ministro da Economia afirmou que a intenção é corrigir os erros do teto fiscal do país. Essa mudança poderá ser incluída no texto da PEC, que está sendo editada para garantir recursos ao pagamento do Auxílio Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nessa quinta-feira que o governo estuda desvincular o reajuste do salário mínimo de aposentadorias do índice de inflação do ano anterior, mas negou que o objetivo seja impedir o ganho real dos trabalhadores aposentados e pensionistas. Após essa repercussão negativa da notícia que várias pessoas interpretam de forma errada, o Ministério da Economia informou no início da noite que a correção será no mínimo pelo índice da inflação. Então o que significa dizer isso, gente? Eu vou dar a frase que ele colocou aqui e vou explicar ainda melhor. Guedes disse assim, É claro que vai ter o aumento do salário mínimo e há aposentadorias pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser exatamente ao contrário, afirmou o ministro em entrevista coletiva após um encontro com empresários na sede da Confederação Nacional do Comércio do Rio de Janeiro. Então o que ele está falando aqui? Eu vou explicar agora o valor, eu vou contextualizar o que ele está falando, inclusive essa matéria que diz no próprio Ministério da Economia, eu vou confirmar para vocês, vou mostrar o valor e essa surpresa aqui, poucas pessoas estão sabendo disso, diz assim, que o salário mínimo e aposentadorias vão subir de acordo com a inflação. Isso aqui está no próprio portal do gov.br, não tem como tirar lá. E essa matéria foi colocada de tardezinha. E aí vem deputados e dizendo assim, escancarando a notícia e pedindo para todo mundo compartilhar. O cara fala assim, faz um griteiro e diz assim, explode essa live, querem acabar com os aposentados, é um plano do Paulo Guedes e o Bolsonaro acabar com os aposentados. E eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque aí é uma tentativa de manipular. E você tem que entender que tem pessoas que estavam aqui me ligando, chorando que o salário ia diminuir ainda mais. E eu quero defender essas pessoas. Eu não estou batendo em alguém que está fazendo em tudo isso. Eu estou falando aqui em conhecimento, algo que nunca mais alguém vai tirar de você, para você entender mais sobre finanças, entender mais sobre o seu salário. É o que eu vou trazer agora e você vai ver como vai ficar isso daqui para frente agora. E não é bem assim, apavorando as pessoas, como se diz, entre aspas, ali, tocando as pessoas contra uma pessoa ou contra a outra. E nem estou aqui tocando as pessoas contra esse deputado que fez isso. Eu só quero que fale a verdade, que use as armas da verdade e da sabedoria para que as pessoas entendam. E diz assim, não há mudança de regra agora. É o que está valendo, disse o Ministério durante a coletiva da imprensa. Então, o salário mínimo vai subir sim. Eu vou mostrar agora como que vai ficar, qual com essa projeção atual agora de inflação, quanto vai ficar o seu salário e qual é essa surpresa que acompanha tudo isso. Eu tenho certeza que você vai gostar de saber o que eu vou falar agora. Eu queria pedir para você que está gostando desse vídeo, que está entendendo, além de apertar esse botão do like aqui, porque vai aparecer o seu nome aqui na tela, qual a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Aperta o like e registra aqui a sua opinião do que está acontecendo com o salário dos aposentados. E vamos lá então, vamos mostrar qual é a surpresa que acompanha e quanto vai ficar o seu salário, afinal de contas. Eu vou colocar aqui um arquivo completo que vai trazer todas essas informações para vocês poderem acompanhar na tela e vocês vão ver como vai ficar de agora, daqui para frente. Todos os anos, o salário dos aposentados e pensionistas estava variando conforme a inflação, ou seja, ele estava indexado ao índice de inflação, que é a inflação nada mais, nada menos, que é conforme está subindo os preços dos produtos. E essa inflação que foi definida, ela teve algumas mudanças nos últimos meses, conforme as projeções divulgadas pelo próprio governo. Alguns meses atrás, a estimativa da inflação era de apenas 8,89%. Assim, o salário mínimo teria mudanças. O salário mínimo de 2022, que era de R$1.212,00 e ainda é, com a inflação, o salário iria, prestem bem atenção, iria para R$1.319,00. Só que isso tudo mudou, porque mudou a inflação, essa nova estimativa mudou. Essa inflação diminuiu, ela está em 5,62%. E recentemente, o Ministério da Economia enviou uma nova proposta para o orçamento de 2023, ao Congresso, informando um aumento de 7,41% do salário mínimo. Entretanto, como a inflação diminuiu, o salário tem um aumento menor. Isso significa dizer que todos os valores foram definidos, como eu mostrei no gráfico anteriormente. E o salário atual, então, que é de R$1.212,00, com o atual valor divulgado, o novo salário terá um aumento de 5,62%, que poderá ainda ter mudança. O reajuste de 5,62% vai incidir em todos os benefícios da Previdência Social, não importa o tipo da sua aposentadoria ou da pensão. Só que as pessoas que recebem o salário maior têm um índice diferente. Eu vou fazer um cálculo básico das pessoas que recebem o teto. São poucas pessoas, e depois eu vou falar sobre quem recebe o mínimo também, e a surpresa que vai acompanhar tudo isso. Um exemplo aqui das pessoas que recebem R$7.087,00 em 2022. Para 2023, esse aumento do teto em 5,62% vai ir para R$7.485,00 o salário máximo da Previdência. Coloca aí no comentário qual o valor do seu salário hoje bruto, e qual o valor que você acha justo que deveria ser. Porque agora vem a surpresa. Porque com a continuidade do aumento de margem que nós vencemos juntos, essa batalha, que agora continua em 45%, para as pessoas que recebem o máximo, daqui a pouco eu vou para quem recebe o mínimo, ou um valor intermediário que eu preciso que você coloque aqui o comentário, uma nova margem virá agora com os 45% que continuam, vai dar uma parcial de R$139,00. Isso significa dizer que em janeiro vai liberar para todo mundo que recebe o salário máximo, não importa se está sem margem, se está endividado ou endividada, vai liberar R$5.000,00 para todo mundo que recebe o salário máximo do INSS. E já quem recebe o salário mínimo do INSS de R$1.212,00, com esse novo aumento, vem de 5,62% se continuar esse índice, vai para R$1.280,00. O que você acha desse salário, gente? Coloca a sua opinião sobre ficar o salário em R$1.280,00, que já chega ou qual o valor que deveria chegar. E qual a surpresa que vem para todos que recebem o mínimo, então, se continuar essa projeção? Dessa forma, então, os aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas, que recebem um salário mínimo do INSS, terão uma nova margem de R$23,00 de parcela, com R$0,83,00, e liberará para todo mundo em janeiro uma margem de empréstimo consignado de R$870,00 de surpresa no mês de janeiro. Gente, o senhor achou importante entender ainda melhor que não é aquele terrorismo que estão dizendo com você que vai diminuir o seu salário? Você viu o quanto é importante entender mais sobre finanças, o quanto é importante estar inscrito ou inscrita que compartilhe esse vídeo. As pessoas têm que saber da realidade, a verdade do que vai acontecer com o seu salário. Me ajuda a compartilhar, registra aqui no comentário, vai aparecer aqui na tela, eu quero ver o nome das pessoas que vão compartilhar esse vídeo. Inclusive, eu vou falar o nome de algumas pessoas que vão colocar assim, eu vou compartilhar esse vídeo, eu vou falar o seu nome para honrar você, que está aqui usando as armas da verdade. Eu vou falar vários nomes, eu vou pedir para a produção botar aqui no telão virtual, eu vou falar vários nomes das pessoas que estão juntas de coração, que vão compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque sempre vale a pena estar bem informado. O Moisés Fernandes, que está aqui, que falou que vai compartilhar. A Naizete Luz falou que vai compartilhar. O Dili Paulinho também. A Luz Santana, que inclusive é membro aqui do canal, muito obrigado. A Elocimaria, que é membro aqui do canal, está sempre aqui também, falou que vai compartilhar. O meu amigo Abimael Rocha está sempre nas nossas lives. A Maria da Silva, que vai compartilhar. A Mari Moreira, que vai compartilhar. O Paulo Goulart, que está aqui. A Ivonete, a Maria Dolores, a Leise Mar, a Rosana, a Josânia Fátima. O meu xará João está aqui, o João Batista está aqui. O Davi Costa, a Rose Pires, a Cris Silva, que está aqui. A Elza Maria está sempre compartilhando. Um abraço para a Elza. E o Paulo César, a Zenilda, a Maria dos Santos, a Raquel Nogueira, a Tânia Freitas, a Rita Andrade, o Manuel Santos, a Jusceline de Oliveira. Tem várias pessoas. A Fátima. Gente, é lindo isso. Vocês estarem juntos de coração. As pessoas merecem você. As pessoas merecem que você esteja inscrito aqui nessa família, que são pessoas iguais a você, que estão juntas de coração. Quero que Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família. Eu vou estar aqui como embaixador dos aposentados do seu lado para melhorar ainda mais as nossas vidas e as nossas finanças. Um abraço no seu coração.